Música E aí galerinha, beleza? Aqui é o Fala Segara E hoje eu vim aqui trazendo mais um vídeo pra você E dessa vez trazendo mais um vídeo de Ponte da Sorte, galera E hoje estamos jogando com o Frango E Frango, vou escolher meu time já, véi Vamos ver se a gente vem em sorte, galera Beleza, viemos com o time vermelho Vai então com o time azul, né, Frango? E beleza, nossa, o meu tá bem aqui embaixo já Você vai ter que ir lá do outro lado Já acerta seu spawn point aí, Frango Beleza, beleza, já pode começar então? É, já pode tirar seu game mod, se tiver Só com game mod, né? Não, não Não? Tô normal já, prontinho Então, você já chegou aí na sua ilha Já pode pegar seus itens e começar a abrir as daqui, Bloc, beleza? Caramba, quanta maçã É, ah é galera, eita, calma aí Beleza, eu não tinha pegado os itens do mod aqui Que a gente escolheu hoje, né, galera? É, esse mod aqui adiciona essas maçãs douradas Na verdade, nem é dourada, né? É cada tipo de maçã diferente É, pode abrir as daqui, Bloc, já, tá bom, Frango? Aham, já tô abrindo aqui Tá É, e cada maçã vem feito diferente, tá ligado? Então eu vou fazer o quê? Eu vou guardar elas pra usar no PVP contra o Frango Depois que a gente tiver se equipado Ai, filho da mãe, Creeper, sai daqui PVP final? É, no PVP lá na arena Não, 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 não Eita, o que será que vai vir? Caramba Calma Nossa, boa, gente Consegui um monte de minério Que ideia? Minério pra caramba, Frango Você tá ferrado Ai, sobe Já tô praticamente fudindo aqui Calma, vamos subir pra pegar o resto, beleza Nossa, já tá vindo um monte de TNT, Frango Caramba, mais diamante Você não tem noção de quanto diamante eu tenho Sério mesmo, Frango Ah, mas eu vou abaixar meu mine? É boa, vamos, vamos embora Eu ganhei uma Lucky Pot, mas não pode usar no PVP, tá? Por quê? Não pode? Não, não pode Ah, só porque eu tenho uma É muito apena, velho Calma Vai Moleque, diamante, caramba Eita, um cubão Nossa, pra mim também Bem quando você falou, vem pra mim Eita Ah, diamante, caiu tudo pra fora, velho Sério, caiu pra fora? Nossa, diamante, caiu tudo pra fora Beleza, velho Eu tive que me jogar aqui, galera Porque senão eu acho que ia largar pra vocês Tá, mas beleza Já explodiu tudo aqui, não interessa E vamos começar a abrir as outras Nossa, poção pra caramba aqui Não sei se vai servir tanto, né? Por causa das nossas maçãs de cada tipo Isso de madeira, esse cara, madeira O quê? Isso precisa de madeira? Madeira, exato Madeira Ah, uma picareta, boa Nossa, eu posso pegar meu bloco de guia, mano Sério? Caraca Aham Picareta de iron que você pegou? Isso Caramba, filho da mãe Sai, bicho chato do caramba Olha, derpil Vem, derpil Vem Sai, bicho Mano, eu tô com sorte, velho Sério Toma Ai, caramba, sai Ó, mais um bloquinho de iron E aí? Nossa, nossa, matei Ah, foi Ai, caí sozinha Moça, mano Viu um negócio muito bom aqui Eu posso usar Qvex? Pode, pode Não, não, não Pode, não Não pode nem Nem a Aqui Ai Ai, ai, ai Não, não, não Eita Eu acho que eu vou comprar isso aqui, hein, galera É isso que eu vou fazer Comprei Tô nem aí Tá rico, né, cegada? É, tô ricão dos diamantes aqui, frango Esse veio mais aqui Eita, mais cubão, velho Vem, vem diamante Vem em mim Vem em mim Nossa, foge Foge, galera Caramba, ferrou Tá tudo bem aí, servidor? Cabei que eu tô no meu lucky block, velho Caramba Caramba Foi a última que você abriu? Foi Ah, foi a última que eu abri também Sai daqui, sai Você faz de ferro? Ah, filho da mãe Eu tava com pouco live Você me pegou desprevenido, frango Tá Calma Ai, eu tô sem flecha Ah, boa Que merda Eu acho que eu dropei sem querer Ah, mano Sério isso, galera Tô ferrado, então Pegue o seu caminho aí, fera Tô ferrado Pegue o seu caminho aí Que eu vou seguir o meu Calma Ai, caramba Só não posso cair, galera Você é louco É a minha única chance aqui Ai, vem madeira Oh, lucky potion Tem uma madeira aqui No negócio de... Como é que fala? No negócio aqui das lucky box 100%, tá ligado? Sério? Tem, tem uma madeira Acredito Nossa, enderpew Vai mesmo Eu vou pegar essa madeira Boa, obrigado, cara É um cara bem gente boa, né? Bem gente fina É, que ia ser bem índio Se você tivesse meio que um mondizinho aqui Sem equipe, tá ligado? Aí eu me ajudo mesmo Tô nem aí Agora eu vou tentar craftar nossos itens, galera Porque eu tenho bastante diamante Como vocês puderam ver, né? Caramba, frango Eu peguei um peitoral muito bom aqui Isso tá ferrado Eu também tenho peitoral No lucky villager? Tem... Não, no lucky villager não Eu comprei Eu peguei mesmo Ah, no lucky block da sorte? Entendi Tá, calma Acho que vai ser suficiente esse diamante Exatamente Caramba, deu certinho aqui os meus diamantes Na verdade Hum, acho que eu não vou fazer isso aqui não, galera Eu preciso mais de uma espada, hein? Na verdade Eu posso fazer o seguinte Eu vou fazer uma picareta Na verdade Ué Tinha uma picareta ali na frente Tinha uma picareta aqui, ó Tenho certeza Calma, vamos dar uma olhada É, tem uma picareta aqui, ainda bem Calma, vamos pegar então Meu Deus Já ia cortar uma picareta aqui E sem saber que eu tinha deixado essa aqui pra trás Nossa, peguei minha flecha de volta Boa Boa Eu tenho até um lucky ball aqui, frango Você tá ferrado Sério? Nossa Ferrou Ué, não vai vir a picareta aqui, não? Acho que tá bugado Calma Calma, galera Vamos pegar aqui Mano, tá bugadão esse negócio Sério? Calma Sério, não tá vindo aqui Vem, picareta Vem, picareta Não tá vindo Aí, vem, boa Tô bem, tô bem Então eu digo que eu tô bem Pra vocês Calma, tá me sete Sério, você tá bem? Como que você tá? O que você tem aí de que você tá bem? Hum, segredo Ah, segredo, véi Sério? Maçã da capirota Eu vou ter que ver lá Sério mesmo? Sim Talvez Toda ponte da sorte Nunca veio maçã do capiroto pra mim Sério Nunca Nenhuma Nenhuma que eu me lembro Sério Mas beleza Pegamos esse diamante Vamos voltar aqui Só pra craftar uma bota Pra gente Uma espada, né? Porque Sem espada não tem como, né? Enfrentar alguém Então beleza Na verdade eu tenho até uma espada de iron aqui Mas espada de iron é pior do que diamante, né? Então vamos lá Ai, filho da mãe Nossa, frango Foi a ovelha Não foi eu não Foi o quê? A ovelha É, aham Acho que foi uma galinha mesmo Olha, galera O bullying Morreu Viado Tá, mas eu já fiz as coisas que eu tinha que fazer aqui, frango Relaxa Tá tranquilo Pode vir, então Tudo sob controle aqui Então beleza, galera Agora o PVP só vai valer lá na arena Ué, você tampou aqui, frango? Ah, desculpa Não tinha visto Calma, vamos quebrar Quebra, quebra, quebra Tá, beleza, galera Vamos pular aqui, frango Eita, meu Deus do céu Calma aí que eu tô com pouca vida Posso regenerar? Nossa, eu tenho as maçãs zonas do capiroto Pode regenerar aí Porque no PVP tem que começar com a vida cheinha, né? E é isso aí, galera A gente vai se organizar aqui um pouco pra gente começar Beleza, gente Já tá valendo o PVP, frango, beleza? Eita, caramba Eu já tomo na sua cabeça aí, ó Eu tenho fire resistance, amigão Ah, é? Você comeu aquela maçã, né, filho da mãe? Claro, né Eu sabia que você vinha com o arco, né? Calma, vamos começar aqui, ó Calma, vai Ué? Sério? Tu power, amigo Eu tô com força Nossa, mano Vai ser melhor de três, galera Vai ser melhor de três Foi muito rápido isso E eu ainda gastei uma maçã à toa Tipo, frango, foi muito estranho Eu comi minha maçã e você... Você morreu É, eu comi a maçã que dá mais vida Eita, olha isso Eita, que isso? Nossa Tá batendo mais rápido, né? Ah, mano O que você tem nessa espada, frango? Sério? Nada É a espada normal do Minecraft Sério mesmo? Aham Ah, acho que é porque você tá com capiroto, né? Não, eu tô com a maçã... Eu tô com uma maçã... Do power Era uma maçã power Eita, tô ligado Vai, frango, tá valendo, vai Nossa, eu consigo te bater, velho Nossa, eu consigo te bater Sai, sai, sai Você bebeu de health, né? Claro Ah, não Sua armadura tem espinho A minha também, eu acho Relaxa Ai, caramba Vai, vai ficar no arco, então? Lógico, né? Você tem fogo no arco, filho da mãe É minha última vida agora Minha última vida, frango Se eu não te matar agora Eita Nossa, que merda é essa? Nossa, frango Eu não sabia que galinha... Brincadeira Olha Nossa, te acertei no ar Te acertei no ar, moleque Eu tenho duas varrentes de coração Vai Sério? Aham Come suas maçã, mano Come, come, come É, eu tô meio que juntando aqui Eu acabei de comer uma Nossa Eita, olha tanto efeito Calma Vamos matar esse frango Não, para, para, para Nossa, olha como eu clico rápido Olha como eu clico rápido Olha como eu clico rápido, moleque Ah, para de fugir, frango Na moral Nossa, matamos Boa Então, calma Você me matou duas vezes E eu te matei uma, né, frango? Sim, exatamente Agora eu vou ganhar, você sabe Tá, será mesmo? Será Claro, mano Eu sou um mito aqui Eu sempre ganho isso aqui Não sei não, hein Já tá valendo, né? Já tá valendo Se você já voltou Já pode estar valendo Tá, vai Caramba Já tá, mas começa aí Nossa, velho Nossa senhora Você tá forte demais, você cara Eu não sei o que eu comi aqui Só sei que eu tô clicando muito rápido Nossa, olha o combo, galera Tô clicando muito rápido É o menino Menino Pode, pode, pode Vamos pegar alguma coisa aqui Pegar Ué, não tenho nada? Ah, tenho isso aqui, ó Toma, frango Vai tomar bolada, não? A gente tá aqui um Acho que era Slones, né? Ah, pegou em mim também, viado Ah, você comeu capiroto Ah, sério Nossa, acho que o negócio que eu comi aqui É mais forte que capiroto Sério Não Eu não tô levando dano Você tá levando dano, frango? Tô, pra caramba Sério, é um Nossa, matei Não acredito Era capiroto isso? Não Era, era, era capiroto Caramba Você é louco Vamos esperar o frango nascer aqui de volta Onde será que ele vai nascer? Nossa, invisível, velho Sério? Aham Mentira Olha aqui Eu não tô te vendo Com a armadura invisível, olha aqui Eu não tô te vendo Ó Ah, você Ai, caramba Ataquei poção sem querer Eita Como Eu vou ficar achando o frango que nem louco assim Vou ficar escondido, camuflado Ah, não Como o quê? Camuflado Ah, velho Ah, assim Ué Aqui, aqui Ué Achei Cadê? Ah, o frango aqui com a armadura Boa, moleque Ai, caramba Vai Vai, galera Nossa, ganhamos Eu só vi uma partículazinha ali no cantinho, o frango Na moral Foi assim que eu te achei Mas, beleza, eu não sei como eu consegui ganhar do frango ainda Vamos só comer essas últimas maçãs Porque Só pra mostrar o poder dela Essas maçãs é do poder, velho Caramba Sério, é muito legal esse mod Eu gostei pra caramba Eita Sai daqui, frango Sai, sai, sai Vou te matar agora Só que você me matou Já ganhei Sai, sai Ganhei o mod Ganhei o mod Ganhei o mod Beleza Ué, vai correr? Ganhei o mod Ganhei já, frango Então é isso aí, galera Espero mesmo que vocês tenham gostado dessa ponte da sorte E se vocês gostaram, não esquece de deixar o like Porque é muito importante pra eu saber que vocês estão gostando do meu vídeo E é nóis Valeu Fomos